Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Música Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Música Música Do outro dia a gente já sabe que tem que se preparar, porque já tem. Hoje já tem outra, já tem que se preparar, porque domingo tem um clássico, e é um clássico importante, a gente sabe. O maior clássico do futebol brasileiro. A gente espera fazer uma... Concordo. Uma grande, uma grande atuação. Boa noite, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui para ficar de pé. Meus amigos, venham aqui para fazer esse vídeo com a camisa daquilo que há três a quatro meses atrás destruiu o clube de regatas de Vasco da Gama. E o nosso canal Russo Vascaíno, com toda certeza, foi o canal contra essa empresa desde 2022. Lutamos, sempre criticamos, sempre falamos a verdade a você do mal que essa empresa fazia ao clube que é tão amado por todos nós. A empresa que só veio para denegrir, destruir, manchar essa cruz de malta que está aqui. Amanhã teremos Flamengo e Vasco da Gama. O mesmo confronto que há três meses atrás o Vasco tomou a goleada mais vexatória da sua história nos clássicos de 6x1 no Maracanã. Fomos humilhados, fomos praticamente aniquilados por uma equipe que humilhou o Vasco naquele domingo há três meses atrás, no começo da gestão do Pedrinho, que pegou um cenário totalmente destruído. A gente tem contatos com o VPs do Pedrinho, ao próprio Pedrinho, porque eu estava no basquete e uma vez fui chegar para falar com o Pedrinho. Isso, na véspera, no dia 14 de maio, foi um jogo que o Vasco jogou a Liga NBB, o basquete, e estava lá o Pedrinho e seus VPs. Um dos seus VPs, que é o Tangerino. Eu também tenho conhecimento com o Cassiano, que já conhecia antes. E quando eu fui ao Pedrinho no final do jogo, fui com essa mesma camisa para falar com o presidente como a gente iria fazer para tirar esses caras. Chegar lá para falar para ele, vamos tirar esses caras, a gente precisa disso. Cheguei para falar isso com o Pedrinho. E chegou o VP, o Tangerino, no meio de uma discussão pequena, porque o nosso canal, a gente não apoiou o Pedrinho, a gente apoia o Levin, a gente ficou com medo de tudo que aconteceu com o Roberto e o Dinamite lá atrás, e a gente ficou receoso em situação do Pedrinho, que tem realmente feito um trabalho espetacular na direção do Vasco. E o Tangerino falou assim, discutindo, que o nosso canal era um canal que só falava mal da gestão, do Pedrinho. E aí a gente começou a ter um diálogo, né? Comprometei tanto o Pedrinho como o Tangerino e os VPs que estavam. E depois disso, com o próprio Cassiano, depois peguei o contato do Tangerino e a gente começou a conversar. E aí a gente começou a conversar, a tocar uma ideia. A Tangerino viu no nosso esforço. A Tangerino tinha me convidado para participar de uma coletiva que o Pedrinho... Era a primeira coletiva quando o Vasco, no dia 15, tirou a 777 de circuito. A Tangerino tinha falado comigo naquele dia, no mesmo dia da discussão, que algo ia acontecer e ia ser a favor do Vasco. E aí teve a notícia que a 777 sai de circuito porque o Pedrinho agiu na justiça contra esses vagabundos, contra esses pilantros que destruíram o Vasco. E aí a gente pega um vínculo. A primeira coletiva, o Tangerino fala comigo lá, no dia da coletiva, que eu não pude fazer porque eu estava no trabalho. O cara aqui está sempre solícito. No dia dos 6x1, encontro novamente com o Tangerino, por acaso, na saída do Maracanã, dos 6x1. E o Tangerino me fala tudo aquilo que todos nós aqui, a gente sabia lá atrás. Que o Vasco estava saqueado, que o Vasco estava destruído, que a 777 fez um rombo dentro do clube, logo após a partida que o Vasco foi humilhado pelo Flamengo. E eu apertei a mão do Tangerino e falei pra ele. Vocês fizeram o correto. Esse 6x1 ainda é resultado da gestão passada de Salgado e da 777. Vocês vão reconstruir o clube e o canal russo vascaíno vai estar apoiando vocês. Abracei, cumprimentei. Depois disso, dos 6x1, o Vasco tem se reconstruído. O Vasco tem dado alegria ao torcedor. O Vasco saiu de uma antepenúltima colocação na zona de rebaixamento, uma equipe totalmente desacreditada. E o Vasco hoje tem um técnico, que na época era o português, que era também uma contratação da 777. E hoje não temos mais ninguém da 777 dentro do Vasco. Todos foram expulsos, todos foram demitidos pela gestão atual do clube. E hoje o Vasco consegue sair daquela situação caótica. O Vasco está numa oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos a sete pontos do G6. O Vasco está na semifinal da Copa do Brasil, com uma classificação heróica diante do Atlético Paranense no Paraná. Tendo jogadores que começaram a crescer, depois de tudo isso que estava acontecendo antes. E agora o Vasco muda a cara. Próprios jogadores como o Verrede, como o Paê, já deram entrevista, porque o Pedrinho, só o Pedrinho estar dentro do Vasco, já mudou tudo dentro do clube. E a gente vê um outro Vasco, uma outra cara, uma outra essência, vascaínos dentro do clube. E a gente apoiando, lógico. O Pedrinho, com algumas críticas em relação a tudo que aconteceu com os contratos, que a gente quer que ainda, futuramente, o Pedrinho faça o que tem que fazer, que é punir todos os pilandras que fizeram mal ao Vasco. Essa é a única crítica que eu tenho ainda em relação à gestão associativa, mas do restante, gente. É uma gestão que vem trazendo alegrias, que vem reconstruindo o clube. O presidente que chora numa classificação diante do Atlético Goianiense. E eu, Tano, tendo amizades tanto com o Cassiano, que eu já tinha lá atrás, e agora com o Tangerino. Eu não ia pra partida pro Flamengo. Eu não ia nesse jogo, porque a gente, do canal Russo Vascaíno, a gente tem que renovar o nosso plano de sócio, a gente pretende ainda ser imprensa dentro do clube, e eu não ia nesse jogo. Porque eu não tenho ido, porque eu não renovei o contrato, porque tô com muitos problemas, né? Então, a gente deu um tempinho. A gente não tem ido aos jogos, tem feito conteúdo de casa, mas a gente vai voltar, gente, porque a gente vai ser imprensa, se Deus quiser, dentro do Vasco da Gama ano que vem. A gente vai ser. Mas, e aí eu tive um papo com o Tangerino hoje, e acabei conseguindo, né? Estar amanhã no Maracanã, e a gente vai fazer o conteúdo do jogo Vasco-Flamengo no Maracanã. Através do nosso amigo aí, o Tangerino, que disse, vamos, você vai estar no jogo, tu merece, tu é o cara, tu é o cara que apoiou a gente, no momento que muita gente deu as costas pra gente. Muitos canais de youtubers até ofenderam o Pedrinho, quando o Pedrinho ia tirar 777. Eu não, o apoiei. Então, eu fico gratificado, fico feliz, fico honrado de ter pessoas da gestão do Vasco da Gama reconhecendo o nosso trabalho e fazendo a gente estar no nosso devido lugar, aonde a gente ficou há três meses atrás humilhados, e que amanhã será um novo jogo. E eu estarei no Maracanã cobrindo Flamengo e Vasco da Gama direto das arquibancadas do estádio Mário Filho. Dando muito obrigado ao Tangerino, a todos os VPs do Pedrinho, ao próprio presidente do clube, o Pedrinho, por tudo o que eles têm feito pelo Vasco e de reconhecer o canal russa vascaí. Tangerino, de coração, irmão, obrigado. Obrigado por você me botar amanhã no jogo Vasco e Flamengo. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu acho que o nosso trabalho é reconhecido e eu acho que a união todas, a união nossa hoje é a união do Vasco e da Gama. A união de todos. A gente precisa se unir, a gente precisa mostrar a nossa força. O Vasco unido, todos unidos, pode ter certeza que a gente será imbatível no futebol brasileiro e a gente será imbatível no futebol sul-americano e também no futebol mundial. Amanhã estaremos fazendo esse conteúdo de Vasco e da Gama e agradecer a todos pelo carinho do canal russo vascaíno que vai resgatar a audiência com os vascaínos. Hoje a gente não tem essa audiência com os vascaínos, temos mais com as outras equipes através do React, mas vamos trazer com certeza o canal russo vascaíno amanhã dentro do Maracanã com um grande conteúdo, se Deus quiser, com uma grande vitória do Vasco e a gente novamente resgatar essa essência, resgatar essa cruz de malta que tem dado tanta alegria com o clube de regatas Vasco da Gama com essa gestão que vem trazendo vem trazendo alegrias e novamente aos vascaínos estarem felizes de um Vasco protagonista, de um Vasco gigante, de um Vasco competitivo, de um Vasco para ganhar títulos e vencer seus clássicos, seus adversários de forma como ele sempre fez principalmente há anos atrás. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha em amor em uma só instituição o clube de regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite de sábado a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal. Amanhã a gente vai estar no Maracanã e obrigado a todos. D'Angelina, de coração, irmão. Tamo junto. Obrigado mesmo por você ter feito esse vínculo e essa amizade de vascaína para vascaína e que amanhã a gente estará de novo no Maracanã diferente como a gente se encontrou lá e como você me falou tudo o que aconteceu e como vocês pegaram o Vasco fudido hoje vocês trazem novamente o Vasco a ser o time protagonista e eu estar dentro do Maracanã como fiquei lá atrás há três meses atrás agora dentro e se Deus quiser amanhã com uma alegria. Pode ter certeza. E eu peço muito obrigado a você pela consideração que você tem tido ao canal Russo Vascai. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.